Então, continuando aí, cortamos eles, agora eu vou cortar o tecido, vai vendo. Esse tecido aqui, ó, é aquele que dá o efeito chroma aqui, tá ligado? Não vai dar pra criar uns efeitos em cima. Vamos lá. Cortar ele em volta. Aí você fala, pô, mano, como é que você vai fixar? Você poderia grampear, mas como esse tecido aqui é um tecido que ele não aceita grampe, o carnaval usa cola de contato, cascola. Cortar. Fechou? 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 Esse aqui, eu vou fazer de amarelo. Aí eu meto o tecido amarelo. Vai, velho. Pô, assim, né? Que aí eu consigo aproveitar aquela parte ali que é maior. Aí eu jogo essa aqui. Aqui que sua peça já meio que na anatomia, né? Vai, ó. Aí eu parto ele. Acompanhando a anatomia. Aí eu parto ele. E aí eu faço. Colar! Vamos lá. Espalha a cola, né? 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 A cola, né?